Eu te amo, e Ele diz pra você que é Deus Ouça o meu amigo que vou lhe dizer Jesus morreu de curar na voz do céu Mas pra um terceiro dia refugiu em glória e poder E hoje está aqui pra te socorrer Muitos não entendem que sozinho tu estás Mas saiba que este caminho pode te controlar Tirando toda dor, toda luxa De dentro do teu ser Trazendo alegria E novo amanhecer Se você não sabe, existe um amigo Fiel e louvada, Ele é vencedor Ele está presente em todas as portadas Mas como você treina, apenas ouviar E Ele é contigo A vitória com o car Ele é contigo E eu te amo, adoro, é só pra ele Porque ele está aqui Adorei Muitos não entendem que sozinho tu estás Mas saiba que este amigo pode consoar Tirando toda dor, toda angústia De dentro do teu ser Trazendo alegria E um novo amanhecer Se você não sabe, existe um amigo Fiel e louvada, Ele é vencedor Ele está presente em todas as portadas Mas na nossa terra, que apenas ouviar E Ele é contigo E Ele é contigo Pra vitória conquistar Se você não sabe, existe um amigo Fiel e louvada, Ele é vencedor Ele está presente em todas as portadas Mas na nossa terra, que apenas ouviar E Ele é contigo Pra vitória conquistar Pra vitória conquistar A 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 vitória conquistar